Quando envelhecemos, somos relegado a um terceiro plano, mas a marcha do tempo é inexorável e não podemos detê-la. É a ordem natural das coisas. Não sou melhor porque me louvam, nem sou pior porque me censuram. Sou na verdade o que sou aos olhos de Deus e a luz da minha consciência. Às vezes me pego sozinha falando ao vento, como os velhos e saltosos poetas do passado. Como vai longe? Foram-se os anos, fogem os sonhos, chega a geada. E eu vou contando os meus dez enganos, como no canto da tabuada. Um e um, dois, um e dois, três, um e três, e assim por diante. Busco palavras soltas, frases...